Olá pessoal Então dando continuidade ao estudo da histologia vegetal Nós já estudamos aí os tecidos meristemáticos Responsável pelo crescimento da planta Os tecidos de preenchimento e sustentação Os parênquimas, colênquima e esclerênquima E os tecidos de revestimento A epiderme e o suber Que é também informalmente chamado de periderme Visto todos esses tecidos Vamos finalizar a histologia vegetal Estudando os tecidos de condução de seiva Xilema e floema Para abrir o estudo dos tecidos de condução de seiva Eu já volto lá na sistemática vegetal Na classificação vegetal Aonde que surge o xilema e o floema? Lá nas briófitas e pteridófitas As briófitas e pteridófitas Elas fazem parte então de um grupo de plantas Que vão ser ali o início do vegetal E aí pessoal, na sequência As pteridófitas acabam surgindo aí Como as primeiras plantas vasculares Como assim primeiras plantas vasculares? As plantas que iniciam a formação E o início do aparecimento do xilema e do floema Certo? Então vamos estudar Sempre lembrando que as pteridófitas São as primeiras plantas vasculares do reino vegetal Quais são os dois tecidos vegetais? O xilema e o floema Certo? O floema, ele é um tecido vivo E também pode ser chamado de liber Cuidem com esses dois nomes Os vestibulares podem trazer as duas denominações Floema ou liber O floema, ele tem origem no procâmbio Quando ele é primário E no câmbio, quando ele é secundário Qual que é a função do floema? Conduzir seiva elaborada Seiva rica em matéria orgânica Então o floema vai transportar aquela seiva rica em açúcar Depois do processo fotossintético A planta faz fotossíntese Produz glicose E aí a substância da fotossíntese Que é o alimento da planta Vai ser transportado por toda a planta Via floema O floema, já que é um tecido É formado por células específicas Quais são as células que formam o floema? A célula crivada Ou a célula de tubo crivado Célula crivada é nas gimnospermas e pteridófitas E tubo crivado nas angiospermas São essas células aqui que vocês estão observando Como se fossem tubos conectados uns aos outros E na região de transição Na parede celular e membrana plasmática dessas células Existe uma placa que divide Só que essa placa contém furos Que em biologia a gente chama de crivos São as placas crivadas As placas crivadas Elas são a transição entre um elemento crivado e outro Então o que é o floema? O floema é um conjunto de células contínuas E entre uma célula e outra eu vou ter a placa crivada Lembre-se sempre que o floema Ele é a fotossíntese que ocorre lá na folha E a seiva elaborada vai ser transportada pelo floema Então a seiva elaborada cai no floema E vai ser transportada para todos os órgãos Inclusive para a raiz Então muitas vezes vai a favor da própria gravidade Descendo lá da parte aérea do vegetal Para a parte de baixo Células companheiras Bom, o floema, além dos elementos de tubo crivado Que transportam a seiva elaborada Todo elemento de tubo crivado Que são essas células que estão aqui Tem ao lado uma célula Que vai ter a função de nutrir o floema Mas professor, o floema não transporta a glicose? Já não é uma solução nutritiva? Sim Mas essa substância passa rapidamente pela célula Então ela não dá tempo de se nutrir Então auxiliando na nutrição do tubo crivado Nós temos as células companheiras Que é um tipo de célula parenquimática Um tipo de parenquima Que armazena a substância nutritiva para nutrir o floema Então observem que aqui está o floema As flechinhas indicando o caminho da seiva elaborada Seiva orgânica, rica em glicose E do ladinho as células parenquimáticas Que são as células companheiras Então floema O floema ou liber É um tecido vivo Formado por dois elementos celulares As células crivadas Ou de tubo crivado Que transportam a seiva elaborada E as células companheiras Que vão ter a função de nutrir As células de tubo crivado O floema, pessoal Ele sempre está para fora no órgão Então eu tenho lá uma raiz Sempre vem primeiro o floema E depois internamente virá o chilema Já o chilema é um tecido de condução morto Ele é impregnado de lignina O chilema também quando ele é chilema primário Que a planta está em desenvolvimento primário Ele vem do procâmbio Mas o chilema secundário Que é quando a planta está em espessamento Lá dos meristemas que a gente já estudou Ele vai ter aí a origem do câmbio Então o procâmbio e o câmbio Dão origem ao chilema Qual que é a função do chilema? Conduzir seiva bruta O que é a seiva bruta? Água e sais minerais Não tem substância orgânica A seiva bruta vem lá do solo A raiz absorve através dos pelos Entra pela epiderme Vai para o córtex da raiz Para o parênquima E entra no chilema E essa água vai ter o fluxo ascendente Subindo principalmente para a região das folhas Para que lá essa água Junto com o dióxido de carbono Ocorra a fotossíntese Então o chilema Ele vai ter o que? Ele vai ter células Que vão transportar a seiva contra a gravidade Porque geralmente tem que subir E aí lá na fisiologia vegetal A gente vai entender como que esse processo ocorre Assim como o floema O chilema também é formado Certo? Por dois elementos Os tubos de vaso Certo? Elementos de vaso Que são esses aqui maiores E que apresentam perfuração nas suas extremidades Observe que eu tenho uma placa perfurada aqui E aqui E as paredes laterais do elemento de vaso Ela é pontuada Então tem esses orifícios Onde vai conter pontinhos Então parede lateral Pontuações Parede final Eu vou ter a abertura Já as traqueídes Ela não é perfurada Ela só é pontuada Então veja que ela é mais fina Menos espessa Tem as extremidades afiladas E ela não contém as extremidades abertas Então fazendo uma analogia para entender O que seria um elemento de vaso no chilema Pega um canudinho aí de beber refrigerante e água Um canudinho O canudinho é furado Embaixo e em cima E aí você faz furinhos com uma agulha Pontinhos com uma agulha em volta dele Isso é um elemento de vaso Porque tem furo em cima E tem furo embaixo Uma traqueíde não é furada Pega um canudinho Coloca uma massinha de modelar Para fechar em cima Uma massinha de modelar Para fechar embaixo E faz as pontuações em volta Então traqueídes Só com pontuações Elementos de vaso Com pontuações E perfuração A perfuração aqui É única E geralmente O traqueíde faz a comunicação longitudinal Gente, imaginem o seguinte Lá da raiz até a folha Vai existir vários elementos de vaso Então começa um aqui Vem outro aqui Outro aqui Então a comunicação De baixo para cima Das raízes até as folhas Se dão geralmente por elementos de vaso Mas eu tenho plantas espessas Uma dicotiledônia, por exemplo Que tem crescimento secundário Ela é bem espessa Então para fazer essa comunicação Principalmente transversal Eu vou ter aí a participação Das traqueídes Então ó Comunicação transversal Longitudinal elemento de vaso Traqueídes transversal E aí Nós temos aqui ó A comparação Isso aqui é um elemento de vaso Veja bem É perfurado nas extremidades E com pontuações nas laterais A condução Ela é longitudinal Ascendente Já as traqueídes Ela não tem perfuração Ela só tem pontuação E a água vai passar De maneira transversal Lógico Ao mesmo tempo que é transversal Acaba indo De forma ascendente Também aí No vegetal Então os elementos de vaso E as traqueídes do chilema Aqui pessoal Muito importante Em todos os órgãos vegetais Aqui tem um caule Qual que é a disposição Do chilema e phloema Isso cai muito no vestibular O phloema Sempre está para a parte de fora Tá aqui em verde E o chilema Tá sempre para a parte interna Do órgão Então phloema para fora Chilema para dentro O phloema Sempre formado por células menores Então o furinho do phloema O círculo do phloema É pequenininho Já o círculo do chilema As células do chilema São maiores Mais grossas Tá Então sempre chilema para dentro Maior E phloema para fora Menor Dá para observar aqui No caule Em verde eu tenho phloema para fora E chilema para dentro Tá Aqui Para finalizar a aula A comparação do chilema e phloema Então vamos lá gente Chilema morto Phloema vivo Chilema transporta seiva bruta De baixo para cima Água e sais minerais Phloema transporta seiva elaborada De cima para baixo Água e substâncias orgânicas Não é só açúcar Pode ter proteína Aminoácidos Ácidos nucleicos Mas principalmente açúcar Tá Chilema Elementos de vaso e traqueídes Né Que são as células que formam ele E o phloema As células de tubo crivado Com as placas crivadas E as células companheiras Então saber o que difere Morfologicamente O formato E fisiologicamente Um tecido do outro Chilema e phloema São os tecidos de condução de seiva Classificam-se como tecidos condutores E vão estar presentes apenas Lá das teridófitas Giminospermas E angiospermas Lembrando que briófita Não tem vaso condutor de seiva Ok? Ok?